Sofia Godói e João Lucas foram destaque. Os gremistas da União conquistam três medalhas de ouro em competição nacional disputada em Minas Gerais. E ainda no estúdio, uma entrevista sobre a quarta etapa do gaúcho de BMX. Tem ainda o tênis do estado em Roland Garros e a seleção de vela. TV Esportes está no ar. Olá, novamente aqui no TV Esportes e a gente abre o programa falando de BMX ou Bicicross, como queiram. É o que está chegando a quarta etapa do Campeonato Gaúcho da modalidade no próximo final de semana em Santa Cruz do Sul, região central do estado. Modalidade que não para de crescer aqui no estado, o estadual de Bicicross vai ter sete etapas ao longo de 2022. Na anterior, em Campo Bom, houve o número recorde de inscrições. Destaque para o crescimento verificado nas categorias iniciais e femininas. O Rio Grande do Sul também é o atual bicampeão nacional por estados. No início de julho, irá brigar pelo TRI em Londrina, no Paraná. Bom, e para conhecermos um pouco mais o que está rolando no Bicicross Gaúcho, a gente vai conversar agora com o Fernando Gomes Silveira, ele que é presidente da Federação Gaúcha de Bicicross. Bom dia, seja bem-vindo, Fernando. Obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVI Esportes. E a gente começou falando justamente pelo sucesso e o aumento na etapa anterior de inscritos. Fala um pouquinho mais, se aprofunda um pouquinho mais nesse sentido. Por que tem tanto crescimento? Por que está crescendo tanto o interesse por essa modalidade? Primeiramente, bom dia a todos. Agradecer o convite do Marcelo aqui para nós desenvolvermos um pouco do Bicicross, da modalidade olímpica Bicicross. Cara, o crescimento vem um pouco da pandemia. A pandemia também, só as crianças não ficarem no eletrônico, acho que coincidiu com os pais começar a fazer as tarefas mais caseiras e a bicicleta se envolveu. Assim também o crescimento vem muito grande aqui para nós do Estado. A gente está com um crescimento enorme nas categorias escolinhas e femininas. Fico muito feliz, até porque 230 pilotos, juntamente com a categoria Elite Man, que é a nossa categoria principal, que é a categoria Olímpica, deu mais de 10 pilotos inscritos. Isso só mostra a força que o Rio Grande do Sul teve, já vem de anos anteriores e, consequentemente, agora também está expandindo mais. Bom, estou falando de 230 inscritos na etapa anterior. Então, existe uma questão histórica também nesse sentido, até mesmo a questão do Estado? Tem uma relação com essa modalidade? O que está para falar aqui? O Bicicross Gaúcho sempre foi o ápice aqui no país. A gente sempre teve umas disputas muito acirradas com Minas Gerais e São Paulo, mas eu sou praticante desde 88 e, consequentemente, é dificilmente os gaúchos perder por Estado. Claro, na disputa ali a gente escolhe alguns nomes, às vezes pode, como é esporte radical alguém cair, mas a gente já vem de dois anos seguidos campeões e estamos firme e forte agora em busca do trim Londrina, que esse ano aí nós temos vários pilotos bons e vamos para cima deles. Maravilha. Bom, é o segundo maior campeonato dessa modalidade no país, perdendo só para São Paulo, é isso? Sim, nós temos aqui sete clubes ativos, esse ano são sete etapas, a gente não perde o número de etapas para o São Paulo. O que diferencia São Paulo do Rio Grande do Sul é que outros estados ao redor, Minas Gerais, Goiânia, vão participar do Estado e, consequentemente, dá mais de 100 pilotos somente desse eixo central aí. Maravilha. Bom, e a próxima etapa, essa quarta etapa que está sendo agora preparada aí em Santa Cruz, né? O que dá para falar dessa etapa que tem agora para estar chegando? Bom, nós estamos esperando novamente o recorde de pilotos, até porque Santa Cruz e Manan Soares vêm com uma escolinha muito forte, lá para o professor Rafael Leites e professor André Fonseca, isso engrandece o Biscross. É a meta da federação, sempre bater o número de inscritos para a gente chegar ao número máximo de fomentação, consequentemente, crescer cada vez mais. Muito bem. Bom, o que é, tu falaste da Elite Man, né? O que é a Elite Man? A categoria Elite Man é a categoria principal, a categoria olímpica. São atletas acima de 19 anos e também rola uma premiação extra em dinheiro. Premiação extra. Bom, e a questão, tu quiser falar dos atletas que estão se destacando aí nessas etapas? Nós temos vários atletas bons, tá? A gente tem alguns atletas da BOIS 6 que têm nível de ser campeões nacionais, a gente tem campeões nacionais na BOIS 10, só que nós temos um atleta que está nos chamando a atenção, não só a minha também, como a da federação, Thales Schuller, que é de Sapiranga, mas corre por campo bom, e se ele continuar nesse caminho, com certeza ele vai alcançar voos maiores, e quem sabe o nível olímpico, quem sabe também uma medalha olímpica, que seria o ápice para a modalidade, que não só no estado, mas também nacionalmente. O que precisa, assim, mais, para o pessoal olhar mais para o Bicicross, a relação até mesmo em âmbito nacional? Como é que tem percebido, assim, a estrutura do Bicicross, assim, no Brasil? É, até eu comento, assim, com vários gestores, né, a pista de Bicross não é difícil de fazer, até porque é um gasto, porém o que mais dá um empencilho é como manter a pista de Bicross. Aí tem vários itens que a gente pode citar, como um projeto social, algo voltado também à escolinha municipal, um contraturno do colégio, mas isso que é o mais dificulto, é manter a pista de Bicicross, até porque é uma estrutura grande, uma estrutura que requer cuidados, e também, né, com a chuva e erosões, requer uma pavimentação mais completa. Muito bem. O interior do estado tem uma força maior, principalmente, né, tu me falaste anteriormente ali na região do Vale dos Sinos. Isso, positivo. Qual a razão, nesse sentido, o interior do estado ser tão forte no Bicicross? O Vale dos Sinos sempre foi mais, tradicionalmente, mais forte no estado, né, com regiões ali como Novo Hamburro, Campo Bom, São Leopoldo, Sapiranga, agora a Ivoti também tem uma potência grande. A gente fica, assim, um pouco refém dos gestores públicos, principalmente aqui na capital, uma coisa que me incomoda bastante, desde que eu não assumi a federação, a minha principal ideia era fomentar mais pistas, até porque os clubes já estão saturados. Os clubes que tem hoje, tem em torno de 35, 40 atletas de cada clube, e que já começa um volume maior, é ruim para manter, tanto os familiares, como os pilotos também que competem juntos. As próximas pistas vão ser em São Leopoldo, uma nova pista aí também na região sul, em Pelotas. Pelotas, então, maravilha. Bom, existe uma questão, uma preocupação também, como tu disse, nessas pistas, dos pilotos, de quem pratica essa modalidade, é a questão de se machucar, né, isso também é uma preocupação que deve ter, também nas etapas do campeonato, né? É, há etapas do gaúcho, todas as etapas têm seguro médico, já está embutido no valor da inscrição. O que a gente sempre tem que salientar, é que o bicicleta é um esporte radical, requer uns pequenos cuidados, não é só chegar lá, pegar uma bicicleta e sair andando, sem um capacete, sem um equipamento adequado, porque dá traumas, dá lesões, e a gente tem que sempre cuidar. O ideal sempre é ter um profissional de educação física acompanhando juntos as atividades para diminuir os riscos. Pô, show de bola. Bom, o... Então, só lembrando, né, a etapa de Santa Cruz, você já tem o número de inscritos? Já finalizaram as inscrições? As inscrições estão abertas? Como é que o pessoal pode nesse sentido? Nós estamos esperando mais de 230 pilotos. Mais de 230. Eu salientei ali a tua pessoa, que Venan Soares e Santa Cruz têm uma escolinha muito forte. Esse ano são sete etapas. A primeira etapa foi no Grêmio Atiradores, a segunda etapa foi em Sapiranga, a terceira etapa Campo Bom, a quarta Santa Cruz, a quinta Venan Soares, a sexta em Bagé, Bagé tem um bicicleta muito forte lá na região da fronteira, e a sétima etapa, a última etapa vai ser em Invoti, dia 27 de novembro. Bom, e aí o ranqueamento serve para brasileiro, o ranqueamento do estadual? Isso. Na verdade, o ranqueamento serve para o nacional, com certeza, porém, são 16 atletas por categoria que podem implantar o estado. Sendo assim, na última etapa, eles ganham premiação dobrada, que a premiação dobrada é a premiação da etapa, além da premiação do campeonato, que são as somatórias das sete etapas. Pô, maravilha. Bom, então, agora em Santa Cruz, quarta etapa, e aí o pessoal depois, para se inscrever e também participar mais sobre o Bicicross, entrar em contato com a Federação da Lúcia. Entrar em contato com a Federação lá no nosso Instagram, arroba a Federação Gancho de Bicicross, lá entra lá, tem tudo certinho para como começar, onde começar, isso para nós é muito importante. Essa primeira relação aí, nós temos uma pessoa, especialmente somente para esses atendimentos, que com certeza ali, com as redes sociais, com as mídias sociais, está evoluindo bastante também. É importante, você falasse, né, as categorias de base ali, e é importante, que idade já o pessoal já pode estar participando nessa modalidade? Na verdade, nós temos uma categoria chamada pré-bike. Então, se a criança já consegue andar na bike de equilíbrio, estão convidados lá, mas a gente tem a categoria escolinha até seis anos, boys até seis anos, e as categorias girls até oito anos, e escolinha girls até oito anos. Isso é um fato interessante, esse ano, que nós estamos com um número muito grande nessas categorias. Isso me deixa muito feliz, não só como gestor também, como competidor, mas eu fico feliz, porque se nós conseguir levar esse engajamento dessa base, com certeza vamos colher frutos maiores lá na frente. E tu é um exemplo de trajetória, o teu pai também, né, tem uma trajetória no... Sim, eu fui competidor, aí competi até 2019, parei de competir por causa do crescimento da federação e da equipe lá de Voti, onde eu trabalho, mas meu pai foi gestor aí durante mais de 20 anos, organizou três mundiais no Brasil de psicoss, que é um fato inédito por uma modalidade, digamos, amadora, por mais que seja olímpico ainda, a gente confere como amadora. Pô, show de bola. Fernando Gomes Silveira, presidente da Federação Gaúcha do Biscicross, comentando um pouquinho para nós aqui dessa modalidade. Valeu, obrigado pela orientação da gente. Eu agradeço aí, toda a equipe técnica está nos ajudando aqui também ao teu convite, meu muito obrigado em nome do Biscicross Gaúcho. Sempre, valeu, obrigadão. Bom, os skatistas até que tentaram aí, mas a chuva impediu a realização das finais do STU National Porto Alegre, segunda etapa do Circuito Nacional de Skate 2022. Dois gaúchos aí se destacaram. O público compareceu em bom número, os atletas se esforçaram com ótimas manobras, mas a chuva atrapalhou e as finais do STU Porto Alegre acabaram canceladas em função das condições climáticas no domingo chuvoso. A chuva ia e voltava. Quando parava, lá iam dezenas de pessoas da produção com rodos secar a pista. As finais só foram de fato canceladas no final da tarde. Assim, os vencedores foram os skatistas com as melhores marcas obtidas nas semifinais realizadas no sábado. Foram campeãs no Parque Feminino Raika Ventura, no Street Feminino Gabi Mazetto, no Parque Masculino Luigi Cine e no Street Masculino Giovanni Viana. A gaúcha Sofia Godói de Campo Bom ficou em terceiro no parto, enquanto João Lucas, o chuchu, foi bronze no Street. Floride Gaúcho mostra a sua força na principal competição da esgrima nacional disputada em Minas Gerais. Três atletas do Grêmio Náutico União conquistaram medalhas de ouros no Torneio Adulto Juvenil com a Federação Brasileira de Esgrima 95 anos disputada em Contagem em Minas Gerais. E já na estreia do Florete Masculino, Guilherme Toldo confirmou seu favoritismo e garantiu o título. Líder do ranking nacional e número 11 da arma no mundo, o gaúcho derrotou na final Henrique Marques do Clube Pinheiros de São Paulo por 15 a 11. Foi o primeiro triunfo de Toldo no Brasil desde a suspensão das atividades por conta da pandemia em 2019. Fico contente, eu consegui jogar bem estou mantendo já um bom tempo jogando bem e tal e agora conseguindo aplicar de legal nas competições para as internacionais sobretudo e nas nacionais também e fico contente com mais esse título. No mesmo dia, a unionista Talia Calazans brilhou no Florete Juvenil Feminino com um 15 a 9 em Laura Papaiano do Paulistano. Lívia Matos, outra unionista, parou nas semifinais. Já no Florete Feminino Adulto, a medalha dourada foi para a Mariana Pistola do GNU. Ela acabou com uma sequência invicta de três anos da favorita Bia Bulcão do Pinheiros de São Paulo. No final, 15 a 8. Vela Gaúcha predomina no time Brasil que vai disputar os Jogos Sul-Americanos de Assunção em outubro no Paraguai. Quatro dos oito velejadores convocados esta semana pela Confederação Brasileira de Vela são atletas de agremiações náuticas aqui de Porto Alegre. Do Clube dos Jangadeiros, passam a integrar a seleção Guilherme Plentes pela classe I.K. Foil e Isadora Dalri, da Ilka. Antes chamada de classe laser, a Ilka contará também com Felipe Frakelli do Veleiros do Sul, clube onde treina também Eric Carpes do Sunfish Masculino. Todos eles garantiram vaga nos Jogos Sul-Americanos de Assunção, Paraguai, marcados para outubro nas águas de Encarnacion no Rio Paraná. O critério de convocação da CB Vela foi a conquista da Copa Brasil de Vela de Praia este mês em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Também foram chamados José Irineu e Giovanna Simas do Snipe Misto, Gabriela Kidd pela classe Sunfish Feminino e Giovanna Prada do Ike Foyal Feminino. A gente tem acompanhado aqui na TVA Esportes, aqui no TVA Esportes, a última campanha de Rafael Matos na chave de duplas de Roland Garros, um dos mais importantes torneios de tênis do mundo. Mas na manhã desta segunda-feira, infelizmente, não deu para o jogador gaúcho as quartas de final da competição. Rafael Matos e o seu companheiro espanhol David Guernandes foram derrotados pela dupla formada pelo salvadoreño Marcelo Arevalo e pelo holandês Jan Jullin Hoyer por 2x7x0, parciais de 7x6, com 8x6 no tiebreak e 6x3 após um pouco mais de duas horas de jogo. No sábado, Rafael Matos já tinha sido eliminado na competição de duplas mistas do torneio francês ao lado da ucraniana Lyudmila Kishinok. Derrota para os australianos Samantha Stouzor e Matthew Eibden. TV Esportes de hoje está chegando ao seu final. A gente volta amanhã, um mês de dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto